Se eu falar o seu nome, você tem que se inscrever no canal e dar um like. E como fazer daí, duas coisas e ativar o sininho para essas três coisas, você deixa isso aí no vídeo. Vou pegar madeira aqui. Vou pegar madeira aqui. O Daniel perguntou como que pega madeira. O Daniel, onde que pega madeira? Eu não sei. Já foi? A Júlia disse que aqui tem muita areia, né? Mas tem muita mesmo. O Francisco disse que aqui tem muito cacto. O Fernando disse que se eu quebrar esse matinho aqui, dropa stick. Obrigado, Fernando. A Luísa disse que aqui tem muito mar. Bora aqui. Aqui tem um corte aqui na caverna. A Maria disse que eu tô nadando aqui pra mim que eu não vou cair no chão. Socorro. Ana Clara quer que eu pegue essa madeira e não acho. Ana Clara, já calma. Tô achando ruim. Pera aí, eu tô criando um mundo aqui, Luís. Luís, tô criando um mundo aqui, Luís. Bora lá. O Gabriel diz que aqui nos biomas, nos biomas de neve, agora tá tendo um cabra. O Edivaldo diz que aqui tem muita terra nesses mapas. Então, o Francisco disse que o Monra tá começando o mundo. O Pietro disse que o mundo já foi pronto. Mas não foi. Acho que agora vai ser. Meu Deus do céu, tô com azar demais. Meu Deus. Que azar é esse? Não tem nem madeira aqui, Zé. Mas tem ferro. E não tem madeira aqui, é isso. Rosilene, me ajuda aqui, Rosilene. Pelo amor de Deus. Ouro. Meu Deus, aqui tem muito minério, mas não tem. Poxa. Valdir, vou botar um pro outro mundo aqui, Valdir. Alberino. Bota contra o mundo aqui de novo, mundo. Até o mundo dá certo. Peraí. É Alexa, também difícil de encontrar o mundo. A Gabriela diz que tá difícil demais de achar. O meu maqui. O Apolinário diz que tá mesmo de achar o mapa de bom. O Miguel diz que tá bem difícil de encontrar alguma coisa, né? O Giovanni diz que tá difícil. Esse não vai existir, Giovanni. O Pedro. O Pedro diz que vai perder mais o nome do Pedro. Bora. Pelo amor de Deus, seja um mapa bom. Eu não aguento mais. Não aguento mais, Jogo. Ó, tá. Eu vou começar. Então, a Gabriela diz que tá bem difícil de encontrar o nosso mundo aqui. A Rádio do nome é Gabriela. A gente pode ter outro meu nome. Cauã e Felipe. E Henrique. E Guilherme. Vocês aí, pode seguir, curtir, ativar o sininho. E o Brau. E embora. Pegar aqui a madeira. Agora é a sua idade. Você que tem seis anos, pode dar o Brau. E ativar o sininho. Aperta no botão de se inscrever. E pronto. Gato. A galera que ela traz mod. Mod, mod. Não é modo não. Mod. Mod. Sabe que é mod, não? Se sendo que você não sabe mod. Gostou muito. Cala aí, Guizinho. Então, bora lá. Faz uma picareta de pedra. Vem, tá moda aí, tá ferrojado. É doido. Vigir. É assim que tem. Você que tem 6 anos, 7 anos, 8 anos, 18 anos, você já sabe, né meu parceiro? Isso mesmo, ativar o sininho, clicar no canal, apertar no like e se embora. Só dar uma legada aqui. Você que tem 27 anos, tchau, tchau, tchau. Você que tem 30, bravo, bravo. Você que tem 14, bravo. Você que tem 11, bravo. Você que tem 9, tchau, já era. Você que tem, não, eu disse. Você que tem, você que tem, boa. Cadê minha creche, creche? Você que tem 19, bravo. Bora, bora mais, quem é? Você que tem 13, bravo. Você que tem 28, bravo. Você que tem 42. Você acha que é uma pessoa de 42, não vai assistir nunca. Você que tem 24, bravo. Você que tem 33, bravo. Você que tem 34, bravo. Pode ingle, bravo. Pode ingle, bravo. Você que tem, você que tem 34, bravo. 35, bravo. Agora aqui, só um ferro. Que sorte. Meu Deus do céu. Sabia que é o Jussara? Jussara, eu sou teu amigo. Jussara. Ih, a Jussara é meu amigo. Quanto é o Jussara? Você que tem 14, não, 14 anos. Você que tem um ano. Um ano, realmente, sim. Uma criança de 8 anos. Merda, Gabi, Gabi. Você que tem... Você que tem... Quatro merda, quatro merda. Ela deve ser responsável. Você que tem 21, bravo. 22, 23. Olha, eu vou dizer, quatro, três. Quanto é, você que tem 22, pode sair. 23, pode sair. Não, pode sair, inscreva no canal, ativa o sininho. E... Inscreva, por favor. Galera, eu vou... Meu Deus do céu. Eu sou bom demais. Boa sorte. O que é isso que eu fiz? Quem mandou o convite? Oxe, quem mandou o convite pra mim do nada? Ai, eu vou conseguir uma conquista, galera. Qual que conquista foi? Meu Deus do céu. Qual é a mão? Eu acho que foi de queda. Pera aí, galera. Eu vou ver a conquista aqui. Galera, eu não sei qual conquista foi. Eu consegui. Pois tá difícil agora, então. Pera aí, eu pegar... Fiz a fornalha aqui. É, parece que tem 32 anos. Não, mas... Eu fiz uma craft tape. Já tem uma craft. Eu sei que tem... Deixa eu ver. Uns 46. Brau. Brau, brau, brau. Eu sei que tem... Hum, deixa eu ver. Eu sei que tem... 16 ou 15. Pode sair. Acho que não sei quantas vezes. Agora eu só te refalou uma vez. Acho que eu tô ficando velho. E é o último, bora. Você que tem 10 anos, pode sair. Ah, ah, ah. E outra... Galera. Esqueci. Eu tenho 10 anos. Galera, eu tenho 10 anos. Eu me ferrei. Belge. Barulho. Chicos. Bem, eu acho já.